Bom, estou filmando a minha rua, a rua onde eu moro, chamada Ed Road, aqui é a avenida principal do bairro, e aqui são as casas do bairro, vamos andando um pouco, são casas bem bonitas, e são um conjunto de apartamentos, não vai bem arborizado, Ed Road, Ed Road, Ed Road, Ed Road, O que é isso? 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 O que é isso?